Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês, tá? Então, já aproveita, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sino pra receber notificações, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Adesivo transparente, eu ainda vou fazer um pote exclusivamente pra vocês, tá? Vamos lá? Gente, hoje eu vou estar utilizando esse adesivo aqui, o adesivo transparente, tá? A referência desse daqui é Flores e Jardins, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, o transparente, a referência dele aqui, tá? Flores e Jardins disponíveis no meu WhatsApp de vendas e no site de artesanalign.com Gente, eu vou estar utilizando esse pote aqui de vidro, tá? Já fiz vários trabalhos com pote de vidro, hoje eu trouxe uma técnica, eu já ensinei várias vezes aqui no meu canal, do medalhão, né? Como a gente isola essa parte aqui pra fazer a pintura, só que hoje eu fiz um molde, né? Pode ser com papel contact ou um papel velhinho que você tem aí, sulfite ou de presente, você faz o molde, tá? Pode estar colando no verso do molde a fita crepe pra aderir aqui no vidro e fazer o esponjado. Aqui eu peguei uma esponja, tá? Com a tinta branca e fui fazendo com o molde, né? Fazendo o esponjado e aí eu vim suavizando essa parte de aqui, ó, tá? Porque eu não quis preencher todo o vidro, apenas fazer esse medalhão aqui vazado pra vocês que eu fiz no formato de uma flor, tá? Vocês podem estar fazendo no formato oval, podem estar fazendo redondo, podem estar fazendo no formato de uma flor menor, tá? E aqui, gente, eu já fiz a aplicação do adesivo. Eu vou aplicar o adesivo desse lado aqui, tá? Que eu coloquei um papel branco, tá? Pra gente, eu vou usar a pintura pra ficar melhor a visualização. E aí, nessa parte aqui, como eu expliquei, vocês vão deixar secar, tá? Mas primeiro vamos fazer a pintura aqui. É muito fácil. Peguei o adesivo, recortei, eu fiz aquela aplicação e você vai ver nos meus vídeos, que tem vários vídeos que eu ensino como é que a gente faz a aplicação do adesivo, né? De forma que ele não fique bolha, né? E tirar na película e aos poucos. Bom, gente, aqui eu coloquei na minha bandejinha essas tintas aqui, ó. Eu vou estar utilizando tinta Vitro 150, tá? Da querida Acrilex, né? Uma nova parceira nossa agora do canal, tá? Foi uma felicitação muito grande eu ter recebido essa parceria, né? Graças a Mamico, da Acrilex, né? O ano passado e já iniciemos 2019 já com o pé direito, né? Já com boa sorte. Então, vamos lá. Essa tinta aqui é a Vitro 150 para vidro e porcelana, tá? Aqui eu vou estar utilizando as cores verde musgo, ocre, marrom escuro e branco, tá? E depois eu vou estar utilizando a mesma tinta em color para passar por cima do adesivo, tá? Vamos lá. Vou pegar o meu pincel filete. Aliás, esse daqui é o pincel da Condor, tá? Referência dele é o 427, número 14, tá? Mas aí se você preferir, você pode estar fazendo com 12. Eu vou fazer com o número 14 porque é praticamente o tamanho das folhas aqui da minha figura, tá? Então, como sempre, nós temos que hidratar o pincel antes de começar a iniciar a pintura. Ó, hidrato o pincel. Tiro o excesso de água, tá? É um pincel de filamento sintético. Aqui eu vou estar utilizando o chanfrado, tá? E vou fazer a carga dupla para fazer aquelas folhas, ó. Eu vou pegar na ponta maior a minha tinta verde musgo, vitro 150, tá? E na ponta menor eu vou pegar a minha tinta ocre. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou matizar a tinta para que crie um degradê de cores na seda do meu pincel, tá? Matizei. Vou colocar esse papel branco aqui para facilitar a visualização. E o pincel de pé, eu vou fazer isso aqui, gente, ó. Pincel de pé, eu começo com o traço, tomo o goelho para o lado e volto com o traço, ó. Tá? Venho, matizo novamente. Começo com o traço, tá? Ó, dou uma recarregada no pincel, matizo de novo e vou fazer aqui, ó. Como as minhas flores, as folhas também, ela é um pouco alongada, eu posso, ó, pressiono, alongo um pouco e volto, tá? Ó, bem fácil. Eu vou fazer aqui para vocês visualizarem bem melhor, bem de pertinho, ó. Se eu começar com o traço, vai formar um traço. Aí eu começo com o pequeno traço, tomo para o lado direito e volto com o traço, ó, tá? Ó, gente, fiz as folhas, tá? Agora, com o próprio pincel, eu vou pegar na pontinha um pouco da minha tinta do verde musgo, dou uma... Tiro o excesso, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Com a pontinha do pincel, eu vou fazer uns batidinhos, ó. Com o verde musgo, tá? Posso colocar até um pouco mais. Ó. Aqui entre as folhas. Vou colocar um batidinho para imitar um... Os matinhos, tá? Umas avencas, ó. Vai complementar a sua... A decoupagem com o adesivo transparente, ó. Ó. Tá? Depois que eu fiz isso, ainda não vou precisar limpar o pincel. Vou pegar agora na minha tinta ocre, ó. E vou fazendo também os batidinhos. Onde eu fiz com o verde, ó. Na tinta ocre. Ó. Por cima, dou só uns batidinhos bem... De modo bem aleatório. Agora eu vou pegar, gente, o meu pincel filete, tá? O filete longo, liner, longo filete, né? É o 4220 da Condor, tá? Ó. De filamento sintético. Umideço, umideço o pincel. Tive o excesso de água. Vou pegar um pouco daqui na minha tinta marrom escuro, ó. Aproveito até essa salinência do meu pratinho para tirar o excesso. Tá? E aí vou fazer isso aqui, ó. Nas folhas, onde eu fiz as folhas, eu posso puxar os galhos, ó. Tá? Posso puxar os galhos assim. Para que a minha folha não fique e é flutuante, né? Ó. Você pode até carregar um pouco. Ó. Tá? Aí, gente, eu vou pegar novamente o meu pincel chanfrado, tá? O que eu fiz as folhas, o 14. Vou pegar aqui na pontinha do pincel chanfrado. Eu pego a tinta branca, tá? Vitro 150. Onde eu fiz o batidinho, com esse batidinho que eu fiz aqui, ó. Deixa eu só levantar com o papel para vocês verem. Tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Em cima do batidinho, que faz servir como fundo, eu faço uma pétala, duas, três, quatro pétalas. A própria ponta do meu chanfrado já vai me possibilitar de fazer umas pétalas, ó. Duas. Posso pegar mais um pouco. Três. Quatro. Ó. Tá? E vou fazer algumas flores para complementar a minha decupagem. Aí, gente, agora eu vou fazer o miolinho das minhas flores que eu fiz, tá? Então, vou pegar aqui, eu vou só misturar um pouco do amarelo ou ouro e o branco, tá? Estou utilizando o Vitro 150, gente. É muito importante, tá? Não pode ser acrílica nem PVA. Porque essa tinta a gente vai levar ao forno para fazer a queima, tá? Que eu vou explicar no finalzinho do vídeo. Ó. Vou só misturar um pouco do branco com o amarelo. O amarelo. O amarelo é muito transparente, aí. Ó. Mistura um pouquinho, tá? Mistura um pouco do branco com o amarelo. Misturei. E vou fazer agora só o miolinho, ó. Das flores que eu fiz, ó. Tá? Gente, enquanto esse lado aqui seca, tá? Para a gente passar um incolor. Eu vou estar adiantando essa parte aqui para fazer para vocês verem, tá? Ó. Recortei também as figuras menores. Também adesivo transparente. Só que, como o adesivo é transparente, eu tenho que fazer o recorte de figuras menores. Porque eu preciso desse fundo branco para fazer a aplicação. Caso saia um pouco da área do branco, não tem problema, tá? Mas que é importante que a área completa esteja em cima do fundo branco. Ó, gente. Já fiz toda, né? Toda a aplicação, ó. Dos adesivos. Aqui nesse adesivo, aquele era um pouco maior. Veja. Que saiu um pouco da extremidade do branco, tá? Mas não tem problema. Agora eu vou pegar esse pincel. Que é o pincel redondo, número 6, tá? Referência dele é o 425 da linha Cônex. Eu vou umedecer meu pincel. Aí, gente, eu vou umedecer meu pincel. Vou pegar na minha tinta branca, tá? Um pouco do branco e um pouco do óculos, ó. Tá? Aqui no meu pincel. Ele vai ficar gordinho assim. E aí eu vou fazer aquela... Aquele arabesco de curvas. Que eu sempre ensino, né? A fazer, como eu já fiz na garrafa do vídeo passado, ó. Eu faço uma curva aqui, ó. Pego o pincel. Aí faço uma curva bem alongada. Ó. Vai sair as duas cores de... Da minha tinta branca. Com o ocre, tá? Aí faço outra curva pra dentro. Ó. Recarrego. Branco e um pouco do ocre, tá? E aí eu vou fazer agora, desse lado aqui, sentido contrário, ó. Eu faço isso aqui, pressiono. Aí estendo a vírgula mais pra cá. Pego um pouco do ocre com o branco. Faço outra menor. Pra terminar aqui, ó. Tá? E aí eu vou fazendo esse complemento nessa volta toda aqui do meu vidro. Ó, gente. Fiz esse lado aqui, ó. Como ficou, tá? Aí você pode alternar. Se tu quiser o arabesco mais branco. Um pouco mais puxado pro ocre, tá? Agora, gente. Eu vou usar esse pinta bolinha aqui da minha parceira também maravilhosa Condor, tá? A referência dele é essa daqui, ó. É o 555 barra 1. Vou pegar a ponta número 4. E vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou pegar um pouco do branco e um pouquinho do ocre, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Fazer uns pontinhos. Aqui, ó. Onde terminou um arabesco e outro. Eu faço outros pontos. E vai sair mesclado o pontinho, ó. Branco com ocre, tá? Faço também aqui também, ó. Pego um pouco do branco. Um pouco do ocre. Eu tô utilizando a ponta do pinta bolinha 555 barra 1 modelo. Branco com ocre, ó. Posso fazer também umas bolinhas pra cá. Fechando o arabesco, ó. Ó como vai ficar. Aí, gente. Depois que eu fiz todo esse processo aqui. Aí eu vou pegar novamente o meu filete, tá? Umideço. E aí, nessas minhas flores, pra não ficar flutuante, eu vou puxar os galhos com a minha tinta vitro 150 verde musgo, ó. Posso fazer os galhos aqui, ó. O cabinho das folhas. Posso puxar também, gente, os galhos assim, ó. Tá? Ó. Aqui também posso puxar os galhinhos assim. E posso unir essa flor aqui, a essa outra, fazendo isso, ó. Ó. Bem fácil, tá? Aqui também. Posso fazer isso. Pra não deixar ela somente flutuando no fundo branco, ó. Posso fazer esses cabinhos também. Essa outra também pra cá, ó. Tá? Aí, gente, pra finalizar aqui, eu vou fazer um acabamento, ó. Nessa parte aqui, que eu suavizei aqui do branco, ó. Eu vou fazer um acabamento pra não deixar assim, tá? Mas aí, se você quiser deixar, também é a escolha. Eu vou pegar a ponta número 3. Com a minha tinta branca. E vou fazer esse acabamento aqui, ó. Aqui, gente, você pode estar também mesclando com o ócre, tá? Ó, como eu fiz aqui, ó. Posso também estar mesclando. E eu vou fazer uns arcos, gente, pra imitar uma renda. Ó. Só colocar aqui bem pra vocês visualizarem, ó. Tá? Com a ponta do pinta bolinha. Se você mesclar, ela vai sair duas cores, ó. Posso estar fazendo todo esse acabamento em volta do medalhão. Bom, gente, e depois que você fez isso aqui, aí eu vou pegar esse aqui, ó, um pincel, tá? De filamento sintético chanfrado. Pode ser qualquer pincel de pelo macio. Vou passar aqui o incolor, tá? Esse incolor é pra dar o brilho. Porque essa parte aqui eu vou deixar assim mesmo, ela bem transparente, ó. Tá? Se caso vocês quiserem realçar essa cor pra visualizar desse lado aqui, aí vocês passam a tinta branca por cima do adesivo, tá? Aqui eu só vou fazer, passar um color porque eu vou deixar o adesivo assim transparente no vidro. Tá? Ó, passa o incolor. Uma camada fina, tá, gente? Se sair pra fora do vidro, não tem problema. Passa só uma camada fina. Pra não deixar escorrer, tá? Ó. E aí o incolor vocês vão passar também nessas flores aqui também, do mesmo modo. Passa a camada fina. Tá? Se você... O preferível é deixar os acabamentos secar. Gente, aí vocês vão deixar essa peça secar, tá? 24 horas. E vai fazer aquele processo que eu sempre falo pra colocar no forno. Pra queimar a tinta. E a gente poder usar o vidro pra lavar, tá bom? Na tampa, é o que foi que eu fiz. A tampa ela é de metal. Então eu passei um primer na tampa, tá? E passei... A própria tinta mesmo, a Vitro 150. Fiz um esponjado aqui, tá? Nessa tampa. Se você preferir, você pode estar utilizando tinta acrílica ou PVA. Passa o verniz geral ou o verniz vitral pra poder passar um pano úmido. Essa peça não vai ao forno, tá? Aqui eu usei a Vitro 150. Porque ela segura bem. E aí eu impermeabilizei com o verniz. Tá? Porque essa peça aqui, a tampa, a gente não vai lavar ao forno, vai lavar em água corrente. Vamos só passar só um paninho. Aí, gente, eu tenho uma sugestão. Aqui eu tenho uns puxador colonial da nossa parceira Metalúrgica Antunes, tá? Isso aqui é um produto pra caixa. Pra caixas decorativas de MDF. Mas a gente pode estar... Eu posso estar... Ó. Que lindo esses puxadores. Eu posso estar colocando aqui, colando com a cola instantânea, tá? Ou cola universal. Pra dar um charme bem legal à minha peça. Tá bom? E aí você também pode estar... Isso aqui tem esse furo aqui. Você pode também estar colando um adesivo, tá? Pode estar colando esse puxador aqui. Pra ficar bem legal. Bom, gente, ó. Essa aqui foi a nossa peça, tá? Desse lado aqui eu vou acabar. Tá? Pra o vídeo não ficar tão extenso. Ficou assim. Olha que lindo. Esse outro lado aqui eu vou deixar assim, ó. Tá? Transparente. Mas aí se vocês quiserem refletir isso. O lado das figuras pra cá, pra frente. Aí vocês podem estar fazendo fundo branco. Ou esponjando todo o vidro. Ou apenas com o pincel. Apenas nessas flores aqui atrás, tá? Mas aí eu vou deixar assim, ó. Tá bom? Ó. Que lindo que vai ficar. Ó. Que lindo. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Dá o seu joinha. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sino pra receber notificações. E aí, vai vir muita novidade de adesivo agora. Esse mês ainda, tá? Até o dia 20. No máximo até o dia 30. A gente vai ter modelos pra comercialização. No meu WhatsApp de vendas. E no site. artesanonline.com, tá gente? Então, beijão pra vocês. Agradecendo a nossa querida parceira maravilhosa Acrilex. A Condor Pincéis. Maria Elizabeth Elis. E aos nossos queridos amigos parceiros da campanha Amigos Divulgando Arte, tá? Maurício Cleto. Nas Artes Alves. Artesanato Mamico. Maria Artes Artesanal. Tá bom, gente? Um beijão pra vocês. Tchau. Vou deixar a descrição do vídeo deles. Tá? Do link do canal de cada um pra vocês irem lá. Se inscreverem. São pessoas maravilhosas. Super talentosas. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Tchau.